Chegamos ao nosso décimo primeiro dia da campanha. Temos falado temas difíceis e eu posso entender. De fato, ter um casamento, ter uma família dentro dos propósitos de Deus não é brincadeira, não é coisa fácil. Seguir a palavra de Deus nessa sociedade não é algo fácil. E o tema de hoje é ainda mais denso. O tema é que o marido é o provedor do lar, provedor da sua esposa. O texto é Efésios 5, 29 e 30, onde a palavra de Deus menciona que aquele que cuida do corpo o alimenta. Ontem dissemos isso, que uma das comparações da liderança do marido para a esposa é o cuidado com o próprio corpo. E aqui o texto vai dizer que aquele que cuida do corpo alimenta o corpo. Neste sentido, então, o marido é aquele que é o provedor do lar. O marido é aquele que cuida do lar no sentido de prover todas as suas necessidades. Estamos numa sociedade onde maridos e mulheres trabalham fora. E os filhos muitas vezes são entregues às pessoas que ficam para cuidar das crianças. A formação das crianças é prejudicada. Eu sei que muitas vezes é necessário que a esposa trabalhe fora. Mas é preciso avaliar entre o seu trabalho fora, a função de prover do esposo e os prejuízos que isso pode trazer para seus filhos. Quando nós comprometemos a formação das crianças, comprometemos o futuro da sociedade. E talvez por isso a nossa sociedade esteja tão perdida, porque as crianças estão sendo dirigidas por qualquer um, ou simplesmente lançadas ao léu. Quando o marido é provedor do lar, a palavra de Deus leva claro sobre ele a responsabilidade da educação, da alimentação e do cuidado espiritual dos filhos. Eu não sei se você tem experimentado isso, de orar com seus filhos, orar por eles, orar com eles, ensinar a palavra de Deus a eles, e pedir a Deus que eles sejam servos de Deus, que possam reproduzir o sinal de Cristo, a vivência de Cristo nessa sociedade. Prover é muito mais do que simplesmente trazer a comida do supermercado e botar em casa. Prover é cuidar de tudo que é necessário para que se tenha uma família saudável. Esse é o meu desejo para você e é o ensino da palavra de Deus para você. Então, pai, mãe, no dia de hoje, orem um pelo outro, avaliem a vida de vocês na formação dos filhos de vocês, do futuro dessa sociedade e da própria igreja de Cristo Jesus. Peçam a Deus que lhes dê sabedoria para que o trabalho não prejudique a formação dos filhos de vocês. Que a formação dos seus filhos seja o primeiro lugar. E que você, pai, entenda que a função de prover é sua. Que Deus lhe dê sabedoria para agir dessa forma, para se submeter ao ensino da palavra de Deus. Deus o abençoe.